O Caio perguntou Vocês disseram mais ou menos dois meses de JS Quantas horas por dia vocês aconselham? Isso é uma coisa que a gente fala bastante também Nos nossos conteúdos É claro que quanto mais tempo tu tiver pra estudar Mais rápido tu vai chegar no teu objetivo Mas também não adianta tu estudar 12 horas por dia E não assimilar o que tu Tentou estudar, porque tu estudou demais Então, no mínimo No mínimo, no mínimo Uma hora, uma hora e meia Duas horas Eu diria que duas horas seria um Um tempo legal E possível, plausível De uma pessoa, até uma pessoa que trabalha Consegue fazer isso Talvez se a pessoa trabalhar e estudar, daí ela vai ter um pouco mais de dificuldade Mas se for uma pessoa que trabalha de Uber E trabalha 12, 14 horas por dia Muitas pessoas tem Outros compromissos Seria difícil, mas pelo menos uma hora E outra coisa Não adianta tu estudar duas horas sem foco Sem saber exatamente o que estudar Sem ter um cronograma Estudando a esmo Qualquer coisa que aparece aí pela internet Ah, hoje eu vou estudar No dia tu acorda e tu decide Ah, hoje eu vou estudar funções Ah, no outro dia tu acorda e tu decide Não, o que eu vou estudar hoje? Vamos ver Ah, hoje talvez Não, pai, tu não faz isso, né? É pior ainda, né? Monta o teu cronograma Entra em uma comunidade Que tenha pessoas de programação Programadores, programadoras Pergunta, pessoal Montei um cronograma O que vocês acham? Porque tu tá começando Tu não vai saber o que estudar Então tu precisa de ajuda Monta o teu cronograma Foca em estudar pelo menos Uma hora e meia Uma hora, duas horas Que daí tu vai ter um foco E daí tu vai conseguir evoluir mais rápido E se tu puder estudar mais em 20 semanas Estuda mais em 20 semanas Estuda 3 horas em 20 semanas No sábado 3 horas no domingo É isso, né? Sem dedicação A gente não consegue também Fazer as coisas Nesse prazo Não dá pra uma pessoa Que estuda meia hora por dia Conseguir aprender Javascript De uma forma mínima Não é dominar Como a gente sempre fala A pessoa não vai conseguir dominar Em 30 minutos por dia Em dois meses Meio óbvio, né? Exige um pouco de dedicação A gente tá falando aqui Mais nesse nível de horas Que o Cadu falou Se tu tem menos tempo Tu vai levar mais tempo Só isso Não quer dizer nada também Não quer dizer que tu tá aprendendo menos Ou que tu tá Tu tá atrasado Só quer dizer que tu tem menos horas Pra estudar Tu vai levar um pouquinho mais de tempo E não tem problema nenhum também Vai muito de acordo com o teu objetivo É